esse é um mini limão a gente plantou a semente no ano de 2015 já tem quatro anos completa agora no final de 2019 já dá pra ver que está em plena produção é um chitobonsai tem nove centímetros de altura apenas nove centímetros e já uma planta adulta em plena produção aqui um quase um queixite subo bonsai de um mini kaki dá pra ver o tamanho perto da mão da gente que é bem diminuto mesmo cerca de cinco centímetros de altura pra ver o tamanho na palma da mão bonsai super reduzido outro bonsai esse já é um chitobonsai que ele tem cerca de sete centímetros de altura de uma ficus formosanum ou ficus green popularmente chamada né ficus formosa é um chitobonsai também que tem cerca de oito centímetros de altura de uma ficus nerifolia todos esses chitobonsai tem mais de oito anos de idade é um chitobonsai de uma mini oliveira é uma variedade de oliveira das folhinhas bem minúsculo eu estou reestruturando refazendo a copa mas já tem uma boa base já uma planta que tem um certo futuro também e um bonsai de o almo chinês verdade micro fila bem minúsculo também é feito o vazinho é uma rocha esse bonsai tem cerca de seis centímetros então já seria um keshitsubo bonsai bem reduzido também o tamanho uma pedra sabão foi esculpida como vaso então Operando olha só olha só Obrigado.